A gente tem que pegar umas folhas do fit, pra poder tirar essa foto do fit. Ae, que eu não fiz o bagulho, mano! Ufazinha aí, você gosta de receita? Sabe, eu nem lembro qual a build, mas sabe quem são as pessoas que criticam as minhas builds? Aquelas pessoas que esperam o Radix buildar pra copiar. Morre. Chamou de paga-pau de gringo, cara. Eu ziriguei, eu ziriguei, era build de... Paga-pau de gringo, cara. Uma coisa aí, uma direta, uma indireta, direta. Não, não, é só um comentário. Não, depois dessa eu vou até, eu vou até trocar de carro aqui, né, meu irmão? Vamos montar aqui. A pessoa sai, mano. A pessoa sai, mano. A pessoa sai, mano. Deixa eu me montar aqui, cara. Ficou. Deixa eu me montar aqui, que senão vai vazar as caldas deles, mano. Ô, mano, que a gente carregou aquela última partida, brinca com caldas aí. Nossa, cadê o dano? Cadê o dano? Fique cuidado, inimigo encontrado. Retrate! Vai daqui, Mufasa! Caraca, que Cleoave porco. Mano, que Cleoave porco, velho. Meu Deus. Deim 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 deim. Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata... Mata ele! Mata ele, mata ele! Oh, não tem como cara, não tem como dar a minha build. Aí não tem como né, Gui. Aí não tem como te ajudar, Gui. Mata ele! O inimigo está perdendo! Aí não dá pra ajudar o Gui. Pedeus não, rapaz. Complicado. Que que era inimigo? Ah! Prendeu? Cuspa na cara. Cuspa na cara. Cara, você tá querendo tomar dano. Bem que ele tá com o Tier 2 já, né? Nossa, nem o Tier 2 ele conseguiu comprar, né? Cuidado com o trabalho. Ok. Nós vamos ter nossa revenge! Oh! Eu ri! Defenda! Não! O inimigo encontrado! Defenda! Ok. Defenda! Será que eles vão vir nos cobrar, mano? Porque eles limparam o buff deles bem cedo. Tom, Tom. Aperte lane. Aperte lane. O nosso humanito tem que vir aqui, cara. O nosso humanito jungle. O nosso humanito jungle vai ter que vir aqui, cara. A gente não conseguiu pressão pra fazer o modorgement. Defenda! Eles tão level 5 Nossa, o jogo eu não quis vir aqui Cara Ele não veio Ele não veio, cara A Havana era pra tá aqui já Help Help O time Moscou Meu time Moscou, deixa eu morrer aqui Meu veneno está mais forte A sua torre middle Eu tinha uma torre middle Eu podia ter saído vivo Tipo, eu tinha que ter grudado com eles Eu saí deles Cara, eu não faz isso Cara, eu não faço isso Não compensa Cara Cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá o time inteiro dos caras aqui Mas que porra é essa Se eu soubesse que o Jans estava com de vida Eles vão me cobrar Eles estão me cobrando Eu não tenho que ter grudado com os caras aqui Eu tenho que ficar atento dos videocamp Senão a gente vai perder Cara, esse maluco tem visão de tudo Não joga Quando a gente aparece Ah, ah, ah Onde você acha que você está indo? Precisa de cura Coisa tá boa, tá? Se eu tivesse uma artícora aqui Seria outra partida Seria outra partida Se eu tivesse uma artícora Já mata aqui Já mata aqui Pera de gankar esquerda, mano Não Eles vão acampar uma pouca Ah, não, fodeu Como é que eu vou fazer pra ganhar a lane? Como é que eu vou fazer pra ganhar a lane, cara? Olha isso Só me fodeu Eu só me fodeu Não, 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 não Eles estão nos matando aqui Isso é muito ruim Ok 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 Deu bom pra mim Deu bom pra mim que eu queria pegar o buff Meu Deus Eles vão roubar meu camp Ai ai, meu jogo está uma merda Porque meu mid Cara, saiu dessa porta desse mid, cara Abra a Khan Abra, ajudador Estamos se fodeu Estamos se fodeu, cara A gente está se fodeu, o cabelo não sai do mid De novo, a gente não tem mid A gente tem o nosso corpo Errou Pela segunda vez consecutiva Pela segunda vez consecutiva Abra, please Sim Ah, cadê o dano? Abra, aqui Retire Cadê o dano do meu personagem, cara? Abra, 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 abra Eu vou atacar na direita, eu vou atacar na direita Eu vou atacar na direita Eu quero atacar na direita Se wybь bachelor ihrem Player Parar, meu personagem não tem dano Nos vamos awaken nosso regr mett Aqui Meu personagem não tem danoöh Assim Os Os Uh oh, eu vou atacar o dos E ser o O Retire Das As 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 Meu Deus, mano, não tem dano, eu tô fraco, muito fraco, ah, que raiva, cara, cara, eu não tenho dano, velho, eu não tenho dano, ele fica errando meus dash, aí fica impossível mesmo. Aí fica impossível mesmo. É, rapaziada, já tá feio, ó, já tá feio, não tem uma lane ganhando, cara, não tem uma única lane ganhando, cara, não tem nem como eu matar esses inimigos. Eu tô dando dano negativo. Ah, pô, full down na solo, e você fica na do. É, aí tem um ponto, aqui a gente que tá vindo, cara, é o cabra. Dessa vez eu tô estacado, ele tá fazendo rage. Ele não vai deixar o da Arby. Ele não vai deixar o da Arby. Fudeu. Fudeu. Mas ela me tá afidada. Eu não tenho dano. Roubei, foda-se. Ah, eu sei nem como eu roubei isso. Só falta o dano. Eu vejo você. Tanto muito por estar debaixo. Retrieve. Tá difícil isso aqui, cara. Tem como não, mano. Não tem como não, cara. Cara, esse jogo aqui tá muito triste. Esse jogo aqui é muita derrota, cara. Cara, é muito azar, vai se foder, cara. Pus, deu tudo certo pros malucos. A gente só fez uma gold. Tá todo mundo muito fraco, cara. Peguei um shot não, coisa boa. Tamo rico, foda-se. Vou perder meu buff de novo. Vou perder meu buff de novo. Sua torre middle está sob ataca. Beleza! Cara, a build da Medusa é essa aqui, mano. Tem meme. Aí o moleque que faz essa build do meu time fica 0 a 5. E eu perco. Ah, mas é porque os caras são horríveis, né? Porque essa build é a melhor build da Medusa. O que você acha que você está aqui? Um inimigo foi morto. O 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 inimigo foi morto. Eu estava e o Mufasa não. Voltou. A gente voltou o time para o jogo. Principalmente para o Havana que estava sem kill nenhum. Para de bunker, tá promo Promo de quem, mano? Da Alonpro? O Alonpro já tá no mestre, cara O Alonpro tá no mestre Botei ele no mestre já, cara Que sabe botar, cara É, melhor vir pra cá O time não tá agrupado Vamos já ter gol Ué, esse Alonpro aqui Falou que tá mestre, cara Ok Bom que se eu lutar e Bater em alguém, vai tomar debuff Viaja não, maluco Ué, o Alonpro que tá aqui Falou que tava mestre já Foi ele que falou, cara Foi eu não Vem do ar Não precisa de wards, eles têm visão do gold Ok Vem, Janos, vem, vem, vem Ai, caralho Ah, mas que Janos Filho da puta Achei que ele ia morrer Ele não morreu, velho Tipo, nem o Janos Nem o Zanami morreu Os dois ficaram com um de vida Nessa TF Isso foi troll Cara, essa TF aqui foi muito feia Dá pra gente ter matado todo mundo E não matamos O time de inimigo Destrói o Gold Fury Isso é muito ruim Eu preciso de wards Obrigado Patrícia A.K.A.S.O.A.S.O.A.S.O.A.S.P.A.S.A.S.P.A.S.A.S.E. Ah, mata ele! Ah, eu morri! Ah, eu matei! Alupro tem quase 500 partidas! Esse aí gosta de smg Nossa, tá preso! Vale! Cheguei em 220 hoje Ah, eu devo estar com umas 100 partidas Sig split eu joguei pouco Nossa, esse pega Vai! Que? Ah, mano Deve estar vindo um Janus aqui no nosso escape, eu vou olhar pra trás Ele deve estar vindo check out o escape Nós vamos ter nossa revenge Ah, minha ult não saiu Vai! Eu estava em Kudal? Vai! Nossa, Pelé Nossa, Pelé Nossa, Pelé errou mais Cabracan da desgraça Que build merda, Alec Ah, eu não estou gostando muito também não Eu achei que ele ia bater mais Eu fiz ela em outra partida e ela bateu tanto Vai! 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 Mas eu acho que as vezes é por causa do... Do camper, né? Tipo... No early game eu fui muito campado Consegui ter gold Consegui ter gold pra fechar os itens Agora eu estou para trás Agora eu estou para trás Be careful, Metal Ele vai ter uma revenge Cabracan Cabracan Inútil Cabracan inútil, cara Se ele ultasse ali, a Belessa aí é viva A... A morre, né? Se ele tentasse ultar ali Eu não sei se eu faço Dominance Eu faço Crusher Você me matou ao seu reino Você me matou ao seu reino As poderes estão sob ataque Isso é muito ruim É absurdo Que absurdo Que absurdo, cara Já vou, já vou de skip Se ele tentou Todo mundo acha que eles têm uma chance Vou de skip Aproca 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 Ele foi destruído. O seu Middle Phoenix está sob atrapalhado. Ele está sob atrapalhado. Ele está sob atrapalhado. Ele está sob atrapalhado. Ele está sob atrapalhado. Nós vamos ter nossa revenge. Eles estão todos atrás de mim agora. Triple K. Ele está sob atrapalhado. 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 Agora, isso é um pouco de caos. Eu estou atrapalhado. Entrando aqui, eu estou atrapalhado. E assim está naquela direita. Caralho, tem como não, mano O Janos é o melhor do mundo Cara, é o Mazut Que eu tava achando até estranho O melhor Janos do mundo, cara Tem como não, mano Mano, não é que ele é o melhor Janos Tipo, os caras literalmente não cobram E ele pode ficar jogando igual um vídeo Ele joga, mano, você tem que ver Ele já sabia, ele já sabia que eu tava Tipo, todas as playas com Skynavei ele já sabia, cara Aí não tem como mesmo, não O cara vai poder fazer o que ele quiser, ué Ah, tava guardado na Fênix Também tava guardado ali Não, não, foi igual eu falei pra você Ele meteu uma ult do Green até a T2 ali E ele já sabia É, o cara é bom, né Bom pra caralho